Vai tua vida, teu caminho é de paz e amor A tua vida é uma linda canção de amor Abre os teus braços e canta a última esperança A esperança divina de amar em paz Se todos fossem iguais a você Que maravilha viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar, a pedir A beleza de amar Como o sol, como a flor, como a luz Amar sem mentir Nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você